E vamos para mais uma notícia aqui do canal Fofocando de Tudo É gente, após o fim do jogo da Discordia rolou uma treta entre Black e Alface Black se revoltou e disse que foi sujo o Alface falar dele no ao vivo E também ele não gostou de Alface ter contado ali sobre o jogo dele para a Amanda e para a Aline E aí Alface disse que eles já tinham conversado isso hoje na academia E que não vai ficar ouvindo a mesma coisa Aí Alface virou as costas para Black e deixou ele falando sozinho Black disse você vai me deixar falando sozinho e ele disse vou, vou E aí depois quando Alface voltou Black insistiu, continuou falando E aí Black chamou ele de traidor e aí Alface falou traidor, traidor é você Meu irmão você tá fodi, eu vou te colocar num paredão Aí nesse momento a Amanda também se trometeu na treta Aí disse se você não manda no jogo Alface mandou ela calar a boca, disse que não era para ela se intrometer Porque ela não fazia parte aí dessa confusão Foi um barraco gente, não deu para entender muito não Mas Alface ele ficou pistola Black também Porque Alface citou ele no mal vivo e também uma vez com todo o jogo dele para a Amanda e a Aline A estratégia dele, aí Black não gostou que tirasse a história a Aline Alface disse que já tinha conversado isso com Black e que não ia repetir essa conversa E aí nesse momento Alface disse que Black tá fodi e que vai colocar ele num paredão Foi um barraco viu, os dois ficou assim em cima do outro E aí, o que vocês acharam dessa treta? Estão do lado de quem? Deixa aqui no comentário a opinião de vocês sobre isso Até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!